Tiro de guerra, reserva do Brasil! Trova DND, que cumpre a missão! Milibiria derrotado pela força da União! DG, reserva, Brasil! Nascido em lar de família simples, de 11 irmãos, Alcidino José Barbosa encontrou no Exército Brasileiro a oportunidade de concluir os estudos e seguir como militar de carreira. A paixão dele até hoje. Atualmente, é o instrutor do tiro de guerra de Jaú. Tão logo chegou com a família a este município, em dezembro de 2015, eles foram abraçados pela comunidade local. O Barbosa, quando chegou em Jaú, eu vim a conhecê-lo justamente aqui nessa Casa de Leis, dentro da Câmara, num evento que esteve aqui. E aí passamos a ter uma amizade muito grande. Ele como subtenente, eu como do nosso querido TG, e eu como voluntário lá dentro, fizemos uma grande amizade. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. O filho dele nasceu em Jaú, eu me chamo de avô. A esposa dele também me chama de avô. E ele costuma me chamar de pai, até porque ele não tem o pai dele. Foi, por ser uma pessoa tão espontânea, ele foi muito bem aceito pelo clube, por todas as pessoas do clube, porque se percebia nele que era uma pessoa que vinha pra somar e pra ajudar. Então, quer dizer, ele foi muito bem recebido por todos. E disso nós fizemos ele, nosso sócio honorário, mas porque, infelizmente, ele já está indo embora daqui. Pena, porque as pessoas boas vão tudo embora. Está certo que estão chegando outras boas também, mas ele como uma pessoa que se demonstrou dentro do nosso clube de Rotary, sempre pronto pra ajudar. Qualquer evento que a gente faz, ele está sempre junto, sempre ajudando, sempre voluntário, sempre ajudando. Como todo clube de Rotary é, tudo voluntário. E aí, meu querido companheiro Barbosa. Hoje pra gente, aqui pra mim em especial, é uma satisfação muito grande estar aqui gravando essa homenagem a você. Recentemente, a gente foi conhecendo mais ainda um pouco da sua história de vida. Então, o que justifica você estar no nosso meio hoje, fazendo parte do nosso clube. Porque você, desde os seus oito anos de idade, como a gente sabe, você já é um guerreiro, cara. Você já é um vitorioso. E você veio pra Jaú trazer a sua experiência. E veio compartilhar essa experiência aqui dentro do Rotary Clube Jaú Leste. Pessoas que te abraçaram, pela sua pessoa, pelo seu caráter. Sob o comando do subtenente Barbosa, foram desenvolvidas pelos atiradores do TG-02019 inúmeras atividades militares e de apoio ao município. Entre as militares, houve marchas, testes de aptidão física, exercício de campo bivac, desfiles cívicos e solenidades comemorativas, visitas de orientação técnica, realização de patrulhas de combate, captura e destruição e de reconhecimento de combate, tiro de instrução básico e ocupação de posto de segurança estático. Já nas atividades de apoio ao município de Jaú, o Tiro de Guerra 02019 esteve presente e participou ativamente de inúmeras campanhas em benefício da população, como a campanha de doação de sangue Deu Sangue pela Vida, desenvolvida pela Câmara Municipal, e a campanha Bombeiro Sangue Bom, promovida pelo Corpo de Bombeiros de Jaú. Participou também de desfiles e atos cívicos e sessões solenes, bem como campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos, além de ministrar palestras em escolas da rede municipal e tantas outras atividades que contribuíram para tornar a cidade melhor e facilitar a vida de seus habitantes. Ele é uma pessoa que se doa muito todos os projetos em Rotary, maçonaria, Dia das Mães, quando tem algum evento em Jaú, o TG sempre participa, o Barbosa sempre teve a ponta disso também, sempre participou, também na igreja, com o Padre Celso. Todos também são unânimes em destacar o trabalho de Barbosa junto aos atiradores do TG, atuando não somente como chefe da instrução, mas como amigo, psicólogo e companheiro desses jovens e de suas famílias. Merecedor do título que está recebendo agora no momento pelo trabalho magnífico que ele fez no ano passado junto aos atiradores, até porque ele fez visita na casa de todos para conhecer os familiares, para saber como que ele trata o atirador, que tem que tratá-los diferente um do outro. Ele passou ser o pai da garotada, passou ser o psicólogo da garotada, o tiro de guerra, e ele só vai deixar saudades para nós. Aprender com o Barbosa é que a responsabilidade é acima de tudo, você estender a mão para uma pessoa que está pedindo apoio, isso é uma coisa que ele sempre ensinou, tanto é ele que é o exemplo, ele que mostrava isso. Então, ele como sempre espelho, sempre como espelho da tropa, sempre que uma pessoa precisasse de você, você estava lá para ajudar. Não vejo o subtenente negar uma ajuda, um apoio a ninguém. Eu sou uma pessoa privilegiada, posso dizer assim, que foi até ele que me ajudou a estar onde eu estou, no meu emprego até. Por isso que eu falo que o dia que eu fui pedir ajuda a ele, ele, de pronto, já me atendeu, falou que não pode ficar tranquilo, que a gente vai consertar isso aí. E devo muito a ele onde estou hoje, uma pessoa fenomenal. É, eu digo assim que o Barbosa merece esse título justamente pelo que eu estava falando, pela pessoa que ele é. Uma pessoa boníssima, uma pessoa que veio justamente para somar na nossa cidade. Ele fez do TG um local gostoso de se participar, pelos próprios atiradores que estão indo lá. Então, eu acho que esse título é muito bem dado a ele, muito bem cedido pela nossa cidade, porque é uma pessoa que realmente merece e vai deixar muita saudade. Além da ligação profissional de trabalho, por meio do tiro de guerra 02019, o subtenente Alcidino Barbosa agora tem também uma relação ainda maior de amor com esta cidade. Foi aqui, na maternidade da Santa Casa de Jaú que a esposa Fernanda deu a luz ao caçula do casal, o Heitor. Além do que, com este título de cidadão, Barbosa é, de direito, o mais novo jaúense. A esposa de Barbosa faz questão de agradecer a comunidade jaúense e destacar as qualidades do companheiro como trabalhador, amigo e pai de família. O Barbosa, ele é um companheiro muito presente, um pai presente, me ajuda bastante. No trabalho, ele é uma pessoa muito caxias, muito centrada, competente daquilo que ele pega para administrar. Ele é correto. Eu admiro muito, assim, o legado que ele deixou. Vamos falar do TG. É, os meninos, a turma dele, que foi do ano dele. O respeito, o carinho de Oi, senhor, tudo bem, senhor? Nossa, senhor, a gente precisa se ver, a gente precisa conversar, porque o senhor está indo embora, precisamos fazer uma despedida. E o amigo Barbosa, é um legado que ele vai deixar com os amigos mais próximos, que é um homem companheiro, amigo, pau para toda obra. Para ele, não tem tempo ruim. Ele participa em todas as questões, do lado de amizade ou trabalho. Eu agradeço muito as pessoas da cidade, pelo carinho, o respeito, como recebeu a gente. O nosso filho é nascido aqui em Jaú, e a gente vai ter grandes lembranças e momentos com pessoas, que nós fizemos amizades boas aqui. E sempre que a gente puder, nós vamos poder voltar. Em breve, Barbosa e a família irão se mudar para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Lá, ele assumirá cargo de confiança no Hospital Militar Diária de Campo Grande. Trata-se de uma promoção bastante comemorada pelos familiares, já que a maioria é da região centro-oeste e poderá ficar mais perto da família Barbosa. Oi, tudo bem? Estou aqui na faculdade para fazer esse vídeo para o senhor. Desejar parabéns nesse dia especial. O senhor está recebendo o título de cidadão jaúense, e nós, como filhos, sabemos como é merecido, porque o senhor sempre trabalhou, sempre se empenhou para fazer a vida das pessoas melhor. E estamos te esperando aqui em Campo Grande. Sabemos que vocês vão deixar muitos laços aí em Jaú, mas estamos com muitas saudades e te amamos muito. Obrigado por ser essa pessoa ilustre para a gente. Pai, infelizmente a gente não pôde estar pessoalmente aí com o senhor para poder comemorar essa sua realização, mas eu venho por meio deste vídeo, com uma imensa satisfação, desejar os meus parabéns para o senhor. O senhor merece toda a conquista, tudo de maravilhoso do mundo. É um excelente pai, uma excelente pessoa, de um caráter excepcional. Nós temos muito orgulho do senhor. Te esperamos ansiosamente aqui em Campo Grande para a gente poder comemorar todas as outras conquistas que virão juntos. Saudades, um beijo e te amo. Olá, boa noite. Aqui é o Júnior, o caçador do Subbarbosa. E eu estou aqui por meio deste vídeo para parabenizar ele por se tornar um cidadão geloense. A gente, que é a família, a gente sabe o quanto ele gosta da cidade, o quanto ele respeita e o quanto é isso é importante para ele. Parabéns. Amor, parabéns pela tua conquista, pelas grandes amizades que você fez nessa cidade, pelo respeito que você construiu aqui com as pessoas, pelo carinho que as pessoas têm por você, por você ser esse grande homem, esse pai maravilhoso, esse amigo fiel. E obrigado por você investir na minha vida e do Heitor. Eu e teus filhos, nossos seis filhos, amamos muito você. Parabéns, vovó, Parabéns, vovó, só pelo o seu título. Beijo, tchau. Pois é, a promoção do Sub Alcidino para Campo Grande já deixa muita saudade nos amigos que conquistou em Jaú. E eles desejam o melhor para o eterno companheiro. Só queria deixar o senhor uma boa sorte nessa nova etapa da sua vida, deixando a cidade de Jaú agora. que só tenha a agradecer ao senhor e acredito que todos que conviveram com o senhor também, essa nova etapa lá no Mato Grosso, que o senhor só tenha a colher frutos dessa sua trajetória pelo ejército brasileiro. Parabéns por esse título, que o senhor merece muito. E fique com Deus, um grande abraço. Sempre que se precisar da cidade de Jaú, ela sempre vai te acolher bem. Conte sempre com o Magão. Caro amigo, vai com Deus, volte quando você precisar, as portas estão sempre abertas do clube e da cidade para você. Beijos no seu coração. Abraços. Jaú será eternamente grato por você, pela sua passagem aqui em nossa cidade, pelo trabalho que você está fazendo. E pela continuidade, e também, principalmente, pela marca que você deixou nesses jovens aqui em Jaú, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o futuro dessa moçada. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Pessoas do seu gabarito, meu querido, é difícil de encontrar. Então, por isso, eu te desejo toda a paz, sucesso e felicidade na sua vida. Siga em frente o seu caminho e lembre-se que o Rotary Club Jaú Leste está com as portas abertas para você, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por essa homenagem que você está recebendo hoje. Ela é muito mais que merecida. e a você, meu tenente. Grande abraço, fique com Deus e siga seu caminho. Estamos aqui. Até, meu querido. Ó, meu querido Barbosa, um grande abraço para você. Parabéns pelo título e que você seja feliz na sua jornada. Você veio para cumprir uma missão e cumpriu-a muito bem. Você está indo para uma nova missão em Campo Grande e eu só lhe desejo felicidades e não vou esquecer de você nunca. Você sabe o carinho e a amizade que a gente tem por você. Eu quero desejar para você tudo de bom na sua vida. Um abraço. Vai com Deus. Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, Eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, A gente vai se encontrar Eu vou te encontrar Vou te encontrar Viver o que vier Vai, 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 vai. Concar e ele é tirar Filho de nua de guerra Ele é o Brasil Trova com a LNN Recumprir a missão Filho de breed Não é que o Brasil é uma jornada. Não é que o Brasil é um país que se for. Não é que o Brasil é um país que se for.